Olá a todos do canal, Adriano Araújo, que sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá bom? Se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho das notificações e também seus comentários que é importantíssimo. Bom galera, a gente vai falar tudo sobre Marcelino Colatino e Geane Colatino, né? A gente nunca mais fez vídeo, né? Sobre esse casal maravilhoso, né? Essas duas bênçãos de Deus. Eu gosto muito do seu Marcelino, gosto muito da dona Geane, né? Naquela época eu só não gostei que eu fiz um vídeo, né? Sobre a negação da água pra Silene Mendes por conta da pousada. Ela tava precisando da água e colocaram aquela cerca, né? Quem lembra daquela história do seu Heraldo Colatino, né? Que colocou aquela cerca que a gente fez vídeo, foi vazado os vídeos, ele negando água pra Silene, né? Nessa situação foi muito triste, né? Mas o seu Marcelino Colatino, né? Que é irmão do Heraldo, ele é diferente. Ele é sempre uma pessoa boa, atende os inscritos muito bem. Ele sempre divulga os canais que quer ajuda pra divulgação, pra ter o sucesso, que nem Vânia dos Salgados, né? Porque se não fosse o seu Marcelino Colatino, a Vânia dos Salgados não teria esse sucesso todo que ela tem, né? Inclusive, muitas bênçãos pra Vânia dos Salgados, né? Ela conseguiu aí comprar um novo carro. Inclusive o Bero também, ele foi enganado, né? Com outro carro que ele trocou o carro. Pelo outro carro que infelizmente tava com os pneus careca. Teve que fazer o motor, gastou muito, né? O Bero com esse carro. E graças a Deus aí, eles conseguiram aí comprar um carro novo. Fico muito feliz por essa nova conquista da Vânia dos Salgados. E cada vez mais, está crescendo muito aqui na plataforma YouTube, né? E que venha mais prosperidade, que venha mais vitórias, né? Pra Vânia dos Salgados. Enfim, todos de Rainha Isabel, né? Mas o assunto mais que a gente tá comentando é tudo sobre o seu Marcelino e Jean Nicolatini. Que é esse casal maravilhoso. Esse casal guerreiro que está sempre ali trabalhando na roça, né? Eu também sou da roça. Gosto muito de sítio. E é muito bacana ali, né? Harmonia, o amor. Ele sempre ali trabalhando e mostrando o seu dia a dia. Eu gosto desses vídeos maravilhosos, assim, vídeo de roça. Onde as pessoas mostram o seu dia a dia da roça. Que é muito bacana, né? Quem é da roça sabe que é gostoso, sabe que é muito bom. E seu Marcelino é essa pessoa boa. Essa pessoa abençoada, né? Uma pessoa maravilhosa que eu gosto muito, tá certo? Esse vídeo é sobre falando tudo. O seu Marcelino Nicolatini e Dona Jeane. E são essas pessoas maravilhosas. Quando a gente tenta elogiar, a gente elogia. Quando tenta criticar, a gente que critica. Também aqui no nosso canal. Valeu, aquele abraço. Tamo junto e misturado. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E deixe nos comentários o que vocês acham sobre o seu Marcelino.